Fui convidado pela Royal, entrevista com o diretor-geral da marca, Gabriel Patini. É, América, no último final de semana estivemos lá no Festival Interlagos, cara, convidado pela famigerada Royal Enfield. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Gabriel Patini, cara, que é o diretor-geral da marca. Quero mostrar essa entrevista aqui pra vocês em primeira mão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, porque ajuda o YouTube a entender a nossa relevância, beleza? Bora pro vídeo. Então é isso aí, gurizada, tô aqui com o Gabriel Patini, aqui o diretor da Royal Enfield América Latina. E primeiro, cara, queria te agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês também, fazendo um pouquinho da cobertura desse evento. Eu que sou um grande entusiasta da marca, né, que tem que te falar isso aí, e dar os parabéns pra Royal Enfield, principalmente, pro resgatar esse motociclismo que busca aqui no Brasil. E aí eu queria te perguntar, cara. Com relação, por exemplo, nós sabemos que tem uma grande expectativa, principalmente, pela chegada de motos, como a Shotgun, que já tá aqui, apresentada hoje também, a Himalaya 450. Dá uma breve história disso aí, meu irmão, senhor. Olha, a gente sim, a Royal tá num momento bacana, né, a gente lançou no final do ano passado a Hunter, né, a gente trouxe agora a Super Meteor, a gente fez aquela, vocês já comentaram bastante na internet, aquela coisa do preço com frete, né? Sim, isso é bem legal, senhor. Tô tentando dar um pouco de uniformidade no preço, né, tem seus desafios. Agora a gente tá mostrando aqui, primeira vez, no Brasil a Shotgun. Quase que a gente não conseguiu, a gente ia trazer duas motos de avião pro Brasil, mas as motos de avião não chegaram a tempo, vão chegar semana que vem, a gente pegou as duas motos de homologação, dar uma organizada nelas pra deixá-las apresentadas, apresentáveis. Existe uma expectativa muito grande com a Shotgun aqui no Brasil. E uma pergunta que eu tenho diretamente pra ti é o seguinte, essa moto se posiciona em preço abaixo da Super Meteor? Globalmente um pouco abaixo, o posicionamento global da empresa é um pouco abaixo, a gente ainda não fechou o preço pro Brasil, mas provavelmente a gente deve seguir o que a matriz preconiza, né? Bem perto, porque é a mesma plataforma, então, bem perto da Super Meteor, ela vai ficar. Com relação a Nova Imalar e 450, podemos esperar o que aqui no Brasil? Cara, o que eu acho que eu posso prometer pro público brasileiro, aí pros nossos clientes? Primeiro que a gente tá correndo o máximo possível pra tentar trazer a moto ainda esse semestre, né, pra segundo semestre de 2024. A gente não tem preço fechado, mas nos primeiros estudos o preço vai ser legal, eu acho que vai surpreender muita gente. Se o câmbio não der uma degringolada, a gente tá sempre de olho no Real dólar. O Real já deu uma escorregada nas últimas semanas, saiu de 5, tá girando 5,20, bateu 5,30 semana passada. Então assim, se o câmbio não escorregar muito, vem um preço campeão. Ô Gabi, fala pra nós aqui. Fala. Roy Field é a nova marca pra despontar aqui no Brasil, nesse mercado custom, clássico de motos, nessa estileira, aí o que você acha? Eu acho que sim, né. Primeira coisa, porque é o posicionamento da marca, é uma marca que tem essa pegada, tem esse visual, tem esse DNA de marca. É uma marca que oferece comunidade. Então assim, nada contra os concorrentes, mas você vai numa outra marca que tem o mesmo preço que a gente não tem em comunidade. Verdade. Então assim, eu acho que é uma coisa que a Royal Enfield tem. E tem produto chegando, tem muito produto legal chegando. E tem um alinhamento muito grande do produto que tá sendo lançado lá fora com o produto que tá aqui no Brasil, né cara? Eu já achei importante demais. Tem, tem. Tem uma distância aí de tempo que não é ideal. Eu falo pra todo mundo, a gente precisa reduzir, a gente vai trabalhar pra reduzir, né. Acho que Super Meteor foi demasiadamente atrasado no Brasil. Foi longo, foi longo. Então assim, a gente não quer estar nessa posição no futuro. Então a gente vai trabalhar pra diminuir. Basicamente, começando a homologar antes as motos, e depois com a homologação emitida a gente consegue pedir produção. Então a ideia é essa, antecipar a homologação, antecipar a produção e acelerar mais rápido no Brasil. E só pra gente fechar aqui, cara, eu queria te dizer o seguinte, o que eu vejo na marca, eu falo isso muito no canal e eu queria te falar isso, né, que é o seguinte, eu vejo um grande pertencimento das pessoas que hoje entram na Royal Enfield com a marca. Vocês têm esse sentimento para com o público também? Muito, muito. Cara, a primeira coisa, uma coisa muito interessante pra comentar com você. Hunter. Cara, a Hunter tá fazendo um movimento na indústria. O que tem de gente que sempre quis ter uma moto, mas acha as motos legais muito grandes, você fala, pô, a Hunter é uma moto legal, mas ela não é uma moto intimidadora. Ela é uma moto assim, pô, calma aí, acho que isso aqui eu consigo começar a andar de moto, né. Então assim, às vezes o cara queria uma moto mais cara, ele até tem dinheiro, mas fala, pô, eu não vou comprar uma moto de 60 mil reais, 700 cilindradas, que primeiro é muito investimento, eu não sei se eu vou gostar de manter uma moto e segundo eu vou me matar. Então a Hunter é uma... E a outra coisa que eu vejo, muito, ontem eu tava numa concessionária, né, tava levando o Ross, que você conhece agora, que é o nosso presidente Américas, que é meu chefe novo, começou segunda-feira na empresa, e a gente tava aqui na Vila Leopoldino numa concessionária, e tinha um senhor de 67 anos saindo com uma Classic. E a gente foi bater papo com ele e tal, pô, você anda de moto, faz 40 anos que eu ando numa moto, mas eu comprei a Classic faz dois meses, e eu tô voltando a andar, e aí eu tô voltando pro mundo, né, de duas voltas. Então eu acho que a Royal tem essa capacidade de trazer gente nova, e trazer gente que tá longe das motos, de volta pras motos. E vou complementar o que você falou aí, tem um grande diferencial que eu vejo enquanto produtor de conteúdo, enquanto consumidor também da marca, tem uma grande capacidade de apresentar coisas novas. Isso é importante no mercado brasileiro, engessado em mais do mesmo, acho que é importante também. Tem muita coisa vinda, a gente não pode falar o que vem no futuro, mas eu garanto que os próximos dois anos é uma enxurrada de novidade que a Royal tá preparando, então se prepare, tem muita coisa legal de todos os tamanhos. Meu irmão, te agradeço demais, agradeço, sim, ó. Obrigado. Vamos junto aí que vai dar a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Valeu. É, americano, então é isso aí, ó. Contribuindo aí para o motociclismo nacional, fiz essa entrevista maravilhosa. Chegou até aqui, cara, coloca aí, entrevista patine, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Não se esqueça também, cara, de deixar o seu comentário, dar um like no vídeo, se inscrever no canal que ajuda o YouTube a entender que a gente tem relevância aqui na plataforma, beleza? Excelente semana pra você, pra sua família, um grande abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.